Três dicas para melhorar sua autoestima durante o tratamento. Olá, eu sou a Patrícia Figueiredo e hoje eu vou compartilhar com você três dicas para te ajudar a melhorar sua autoestima durante seu tratamento. A gente escuta muito falar de autoestima para pacientes oncológicas e muitas vezes quando eu estava em tratamento, eu me questionava até que ponto isso realmente é importante, até que ponto você está com a sua autoestima elevada, é importante, vai fazer diferença no seu tratamento, até que ponto a autoestima influencia na qualidade de vida e até mesmo no resultado do tratamento de uma pessoa que está lutando contra um câncer. E eu vou te falar que é muito importante sim, mas a gente tem uma ideia errônea do que seja autoestima. A gente acha que autoestima é se achar feia ou bonita, só que isso é uma ideia muito restrita. Autoestima é muito mais abrangente, é você se gostar exatamente do jeito que você é, é você se aceitar. A autoestima está relacionada a amor próprio, então é você gostar da sua vida, você aceitar e você achar que você é merecedora sim do melhor que a vida tem para te oferecer, que você é merecedora da sua cura. E por isso que a autoestima é tão importante. Então agora eu quero compartilhar aí três dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar. Se você está se sentindo meio para baixo, se você não está gostando de se olhar no espelho. A primeira coisa que eu quero dividir com vocês é que você se reinvente como mulher. Eu sempre tive cabelo comprido, para mim ter ficado careca foi muito difícil, foi a fase mais difícil do tratamento, quando meus cabelos começaram a cair. E olha que eu já tinha cortado ele curtinho, mas foi muito difícil, eu não queria ter ficado careca em hipótese alguma. E a gente não aceitar o que já é, é pedir para sofrer. Eu costumo falar, aceita que dói menos e essa é uma grande verdade. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me cuidar mais. O autocuidado é fundamental nesse período. Ah, eu estou sem cabelo, ah, eu estou mais inchada dos corticoides, eu fiz cirurgia, eu tenho uma cicatriz, eu não quero nem me olhar no espelho. É pior. Então comece a se reinventar como mulher. Se você perdeu os cabelos, ou você usa uma peruca, ou se você não... Eu não me adaptei com peruca. Se você não se adaptou, se você não gosta, comece a usar lenços. Eu fazia várias amarrações de lenço, combinava o lenço com a maquiagem, com os brincos, com a roupa. E isso fazia com que eu me olhasse no espelho e me gostasse. Então essa é a primeira dica, o autocuidado, é você não se largar. Se você sempre foi vaidosa, se você gostava de ir ao salão, continue indo, vá lá, faça as suas unhas. Mas não se jogue, não se entregue. Porque quando a gente se olha no espelho e a gente gosta do que a gente está vendo, a gente se sente bem com a nossa imagem, isso acaba refletindo no nosso emocional também. O segundo passo é você buscar inspiração em outras pessoas. Eu no começo, eu fiquei apavorada. Nossa, como é que vai ser eu ficar careca? E eu comecei a procurar na internet outras mulheres, jovens, carecas, para eu me inspirar. Então eu acho isso muito importante, você buscar inspiração, você buscar o apoio das pessoas que estão à sua volta. Porque quando você não se isola, você fica em contato com outras amigas de destino, com a sua própria família, com seus amigos que estão ali te dando apoio, você se sente mais amada, você se sente querida, você sente que você não está sozinha nessa. E isso é fundamental, isso ajuda demais na nossa autoestima. Bom, e a terceira dica é você fazer coisas que você ama. Faça coisas que você goste, coisas que você se sinta bem. Escuta uma música, leia um bom livro, dá uma volta na praia se você gosta. Eu acho que eu sou carioca, eu amo praia, então eu sempre caminhava na areia com o pé descalço. E isso me fazia um bem imenso. Busque coisas que te façam bem. Isso também vai ajudar muito na sua autoestima. Porque se a gente vê a autoestima como algo mais abrangente, como você gostar da sua vida, você gostar de quem você é, todas essas pequenas atitudes vão te ajudar nesse caminho. Então lembre-se que a autoestima não é só beleza, não é só se achar feia ou bonita. Eu me lembro que durante o tratamento, depois que eu fiquei careca, no começo foi muito difícil, mas depois que eu fiz as pazes com o espelho e eu comecei a me gostar do jeito que eu estava, a me aceitar, mesmo inchada pelos corticoides, a respeitar o meu corpo, a respeitar a minha história, o que eu estava vivendo naquele momento, eu comecei a gostar mais de mim. E as coisas foram fluindo, eu comecei a gostar mais da minha vida, mesmo sabendo que era um período difícil, eu comecei a me sentir mais otimista, a perceber que ia passar. E tudo isso, essas pequenas atitudes, esses pequenos passos que você for fazer, eu tenho certeza que você vai sentir diferença. Então, coloca aí no comentário o que você achou, se você já está fazendo isso, se não está fazendo, passe a fazer e compartilhe com a gente como é que você se sentiu depois de ter colocado esses três passos em ação. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!